oi a casa do seu Zé está molhando está molhando em dentro meu deus do céu, a cobertura não ficou boa não Gilberto uai, não sei o que aconteceu não será que a queda ficou foda nisso meu deus do céu a casa do seu Zé molhou tudo vai ter que desmanchar de novo você está doido vai ter que começar tudo do zero rapaz, mas molhou tudo ei ei seu Zé, que pena molhou tudo a casa do senhor ei mulher, dá um cardenal esse som ei mulher, pelo amor deus ei dona Lena dá um cardenalzinho para Gilberto que ele não está bem não ei ei pessoal, o nosso café hoje está até bom um bolinho de cadê gente, de fubá que nós fala bolinho de fubá pessoal, é forte isso aqui nós ficar comendo bolacha aqui não dá certo não o serviço aqui é pesado é bolo de fubá, que tem que ser cuscuz esses bolos mais fortes que foi minha esposa que comprou para me trazer ontem de tarde e eu acabei esquecendo aí trouxe foi cedo está bom demais o bolinho só está eu finalizando o café aqui o Gilberto já está ligado vou lá agora ajudar ele o Bob está aqui pessoal aguentar ver nós comendo o bolinho o pão ele bera aqui ó ah Bob é Bob dia Bob está querendo um bolinho também Bob? tá dá um bolinho para você um pedacinho viu em cima de sua mão para você é você abre a mão rapaz caiu no chão e vou mostrar para vocês ali pessoal o que nós vamos fazer aqui hoje né nós estamos aguardando o madeiramento chegar o madeiramento eles estão trazendo agora para você ver pessoal a diferença aqui ó onde na parte da manhã estava um sol terrível aqui nós rebocou aqui e rapidinho secava e o Beto tinha que voltar sarrafiando rapidinho senão não dava conta aí na parte da tarde é nublou o tempo ficou nublado está sendo que choveu ventando os ventos bom até agora não secou essa parte aqui direito só porque o tempo deu uma nublada e aí quando estava no sol rachando puxava rapidinho a massa a diferença até hoje não secou direito é nós estamos aguardando os materiais continuando o raciocínio aqui estamos aguardando os materiais e vou já já vou mostrar o que o Zé fez aqui de ontem para hoje aí hoje pessoal eu comprei os conduítes e as caixinhas que eu tinha falado no vídeo de ontem aí ó para a gente ir colocando né para não parar nós já tinha abrido todos os locais ali onde está né antes da gente ir embora a gente abriu tudo vocês viram no vídeo acompanhado quem está sempre nos assistindo limpamos tudo a obra ficou limpinha e agora vamos colocar os conduítes é aí vai ficar colocadinho jeito de rebocar e depois quando a madeira chegar daqui a pouco está chegando aí que eles falaram que estava trazendo agora de manhã acredito que na parte da tarde nós já vai colocar as primeiras madeiras na casa do seu Zé e desde já pedindo a colaboração de você aí para nós cobrir a casa do seu Zé gente né nós precisamos aqui de mil e oitocentas telhas o milheiro de telhas aqui na na loja que a gente compra está mil e quatrocentos reais tá bom e nós vamos precisar de mil e oitocentas telhas o dinheiro que nós tínhamos nós compramos a madeira né que ficamos então aí de de e colocando as madeiras enquanto a gente consegue o recurso aí para comprar né as telhas e cobrindo aqui vocês vão ver a diferença na casa vai dar forma né também pessoal nós compramos a madeira e conseguimos comprar dez sacos de cimento vai dar para rebocar por dentro aqui ô Gilberto será que os dez sacos dá aqui dentro tudo é se colocar dois por cômodo aí vai dar oito vai dar uns dois sacos uns dois né se faltar uns dois mas então o cimento que nós comprou vai dar quase para rebocar por dentro se faltar uns dois sacos na base aí mais ou menos né e então vai faltar mesmo telhado por aqui por enquanto né portas e janelas também né a gente já ganhou uma porta e uma janela nosso amigo Fred aí fez a doação de uma porta e de uma janela e aí vai faltar as portas lá a janela do fundo dos quartos do fundo do banheiro falta muito detalhezinho mas agora a gente está focado no telhado né o principal agora é o telhado a gente cobrindo aqui pessoal se chover e nós trabalha rebocando por dentro né a gente também trabalha mais na sombra que o solzinho aqui para nós é doído e a casa vai ganhar forma né quando cobrir aqui ó já estou imaginando essa casa coberta estou tipo sonhando com ela vocês vão ver como é ficar linda a casa quando cobrir né e dar o formato da casa bonitinho e aí a gente mais uma vez conta com a colaboração de vocês sempre estou deixando o pixel aí abaixo para quem quiser ajudar Deus abençoe a cada um que já contribuiu que está contribuindo que está assistindo os vídeos que está comentando ajudando a gente aí de qualquer forma tudo é válido e aqui pessoal vocês lembram que tinha um barrancão alto aqui ó chegamos hoje aqui seu Zé retirou o barranco né e planeou o chão aqui ele estava falando comigo que ia planear isso aqui mesmo onde ele estava falando vai planear isso aqui tudo deixar tudo planinho ali tem um pedaço para arrancar ainda aquelas pedras ali ele estava falando que vai tirar tudo pôr no canto para lá tirar essas areia aqui nós vamos usar tudo né e vai deixar tudo limpinho aqui ele estava me falando seu Zé está ali esmachando continuando a mudança dele firme e forte forte e firme turminha maravilhoso estou aqui a espera suas cadê o povo vocês vão repartir lá comigo estão aí dependendo de vocês viu é e eu agradeço muito a Deus por vocês tudo o que vocês puderem fazer para mim e por tudo quem já fez que Deus abençoa também é Deus que ajuda por tudo nós temos que agradecer muito esse povo mesmo né tem de agradecer muita coisa que já mandou para cá não é todo dia tem gente ajudando e e Deus que ajuda por tudo quem pôde fazer não é só os passos não a vida também é e Deus que ajuda Deus abençoe Deus abençoe cada um aí pessoal obrigado dois e cinquenta um metro lá no negar um é dois isso aqui é isso aí é doido é subiu estando falei que isso aqui senta cá dois e cinquenta um metro mas o negar um para ver se for muito diferente vai levar para lá trazendo uma vez depois do almoço mas aí lá também é dois aí pessoal já estamos colocando os conduítes o perdeu olha com a gente amanheceu meio animado ele chegou aqui mamol ele fez igual letiz mamol jogou uma água no no zói virou uma soquinha de café ali e já partiu para obra é é que isso aí é que senão não termina a casa não eita ele está doido é para cobrir gente pensa no homem está doido para cobrir essa casa Gilberto falando em cobrir a casa pessoal bom dia a todos Deus abençoe que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com todos vocês comenta e vocês aí que saiu o canal aí estou entrando no canal do Nildo né para pedir vocês existe um Deus maior um amor maior dentro da gente e através desse Deus né dessa bondade desse carinho hoje nós temos aí vinte e três mil inscritos né Nildo vinte e quatro e quinhentos vinte e quatro e quinhentos a média de cinco seis mil visualizações por dia então se cada um de nós hoje para a gente fazer a cobertura e terminar a casa do seu Zé não é pouco mas também não é muito é hoje se a gente fizesse uma campanha aqui para a gente arrecadar para a gente dar essa alegria logo ao seu Zé né que ele fica numa felicidade muito grande de poder entrar para dentro da casa se cada um hoje doasse aí cinco reais né seis mil visualizações a gente teria que hoje né uma renda boa para a gente terminar a casa do seu Zé é sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados um soldado irmãos nós vivemos num campo de batalha campos de guerra se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida machucado seja um bom samaritano pega ele ajuda a atravessar essa guerra somos soldados soldado ferido Música Por tudo que passou, a Deus não negou, ficou firme na guerra. O vento que passou, tudo levou, mas ficou firme na batalha. Música 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 de boa não se ficar em casa é pior se ficar em casa a mulher para ir para trabalhar é pior em não a mulher foi para ir lá em bolo foi lá levar a mãe dela para fazer umas consultas da minha filha e se desgorda cedo o que tem o homem que quer fazendo aqui em casa só a mag você tem que fazer um serviço lá em casa mas tem que ir senhora Maria arrumou a consulta? uai eu arrumei só que ai o Montes Claro ai ela vai fazer eu falei com ele faz em jair não mas já é pior que eu estou rindo não? tem ele vem uma vez por cima não só viajar é cansativo é assim arrumei lá né foi Maria aquela viagem ai eu falei com ela não faz aqui depois precisar mais coisa a gente consegue com o cara lá que é um rapaz me arruma não sei entendeu pega o mundo lá as coisas lá é vida aqui moço meu caniveto está cego eu pedi seu velho para amorar meu caniveto o conduí está conseguindo contar uai rasgou mais galo amigo aqui é o meu amido arroa amigo e o velho catreio do lado e olha com o caniveto ó olha aí oh não quer negócio de ser mais cheio olha aí o meu caniveto que ficou do lado aí pessoal queia aí preciso Parou de pôr. Se inscreva no canal. 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 Faça, Se inscreva no canal. Faça, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, E aí, gente. Faça, Se inscreva no canal. E aí, gente. 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 E aí, gente.